Você tirou, Bé? Olha aí, deixa eu vim pra cá. Bé, tirou? Esse não, esse é mole. Tá bom, eu cortei. Então vai, Bé. Ela tá nele. O pai tá filmando ou tá fotografando? Filmando. Filmando. Ai, tirei. Vamos tirar pra você, João. Quem disser besteira vai pra Facebook. Agora a gente faz a bolinha. Agora a gente faz a bolinha. Não, sem bolinha, é muito pequeno esse bolinha. Se a bolinha... Não, não dá pra cortar direito. Que linda, viu? A Gabriela correu. Manda beijo, manda beijo pra ganhar a bolinha. Manda aí, Nina. Dois amores. Uma nova descoberta, Bernardo no bolo. Pois é, esse é o amor, tá? Nina. Ó, amigo. Ah, isso é bom, essa da sangue. Essa é boa. Vou passar uma bebê. Ó, bebê. Agora começa, né? Você quer ir na bolinha de bolinha? Quer bolinha? Feliz aniversário. É, é? É, que a gente não corta a bolinha. Ficou pior. O que é?